Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Welke Costa, eu estou falando pelo TJ do Ceará. Vim apresentar aqui para vocês rapidinho, porque ontem foi bem concorrido, o painel de automação com BBMS para processo de negócio. É uma prática que a gente tem utilizado já no Ceará desde 2013. Basicamente, a gente tem feito o que muita gente tem feito para documentação de processo. A gente documenta, modela, melhora o processo, documenta. Mas o grande pulo do gato aqui no uso dessa prática é, de fato, a automação. A gente usa um BBMS, que é gratuito, e transforma aqueles processos que a gente faz os gráficos dele, diagrama e tal, o pessoal usa o bizarro, a gente transforma isso em software. Isso tem apresentado para o tribunal uma alternativa, tem se apresentado como uma alternativa ao desenvolvimento tradicional de software e poupado dinheiro e tempo aos cofres públicos. Então, a gente tem utilizado para processos finalísticos, como o cumprimento de alvará de soltura, a solicitação de presos para audiência, essas atividades que exigem a comunicação, interpoderes. A gente tem aplicado bem o nosso BBMS lá, é o Bonita Software, e a gente tem aplicado bem o uso dele na automação de processos desse tipo, de comunicação. Onde se encaixam também os processos administrativos, em geral são comunicações. Então, a gente tem o nosso próprio processo de desenvolvimento de software, o processo de contratação, a gente tem automatizado também, e tem sido bem bacana a experiência lá no tribunal, desde 2013 que a gente está trabalhando com isso. Eu dei uma passada rápida, porque ontem nem todo mundo que esteve aqui na frente do painel conseguiu ver alguma explicação, mas a gente está lá à disposição no Ceará. Quem quiser saber um pouco mais, entre em contato. A gente está na rede também, o Pedro pode fazer o link aí com quem tiver interesse pela prática. Valeu!